Já são dois anos desde o início das negociações para a modernização da CEAP. Agora o processo se encaminha para o final. O lançamento da licitação será em fevereiro. Durante a audiência pública foi apresentado aos permissionários o projeto da nova CEAP, baseado em estudos técnicos. Entre as principais mudanças estão a separação das vendas do varejo e atacado e a demolição de prédios antigos para a construção de novos. O que a gente está querendo é só mudar o conceito para que a gente tenha uma entidade privada que tenha capacidade de investimento para fazer as obras que são necessárias para melhorar a central de abastecimento. O que a gente está procurando é, na verdade, melhorar a condição de instalação, a organização da central para que melhore, não só para os permissionários, mas também para os usuários da central. A união dos permissionários da CEAP sugeriu melhorias na limpeza, segurança e estacionamento. Sugerimos, por exemplo, que fosse criado um mercado para varejista, separado do mercado de atacado. Nós sugerimos que fossem feitas melhorias no sistema hidráulico, sanitário, de limpeza, de segurança e muitas dessas ideias já estão sendo, já estão postas em prática. A nossa segurança já melhorou, já tivemos diversas reuniões com os setores da polícia, já melhoramos a guarnição do CEASA. Outra entidade que representa os permissionários é a cooperativa dos consignatários, que reclamou da falta de diálogo. Foi feito no Tribunal de Contas, na Secretaria de Educação. Eu questionei com ela que viesse para cá, briguei com ela lá no Tribunal, na Secretaria de Educação, que ela trouxesse para ouvir os permissionários, porque os permissionários têm que ser preparados para poder receber essa PPP, porque eles não estão preparados. A empresa vencedora da licitação vai administrar a CEAP por um período de 30 anos. Para isso, assume o compromisso de fazer investimentos iniciais na ordem de 46 milhões e 800 mil reais. A primeira etapa é a construção de seis galpões, para abrigar os 791 permissionários. Para as vendas a varejo, será construído um horto-mercado, com 154 boxes no térreo e 42 no piso superior. Também serão construídos galpões específicos, para o mercado de peixes e carnes e para o comércio de bananas. O estacionamento será ampliado para 584 veículos. Uma subestação de energia e o sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto vão ser construídos. Há também a garantia do pagamento de indenizações aos permissionários que realizaram benfeitorias nos boxes. A empresa ganhadora da licitação deve fazer reinvestimentos a cada 10 anos em obras e imobiliários e a cada 5 em equipamentos e sistemas. O investimento total em 30 anos será de 87 milhões de reais. O lucro previsto nesse prazo é de 208 milhões. Durante a audiência pública havia muitos permissionários com dúvidas. Seu João trabalha na CEAP há 15 anos e paga 600 reais só pelo aluguel do espaço. O meu medo é de subir ainda muito mais, de subir o aluguel. A rodoviária aqui de Teresina fez subir, o preço duplicou, então o nosso medo é esse. A princípio o estudo está estruturado para que o valor do metro quadrado permaneça o mesmo, até porque a CEASA tem escala, então não há necessidade de aumento.